Boa tarde, Guapinirim, Rio de Janeiro. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E neste momento eu quero convidar a você que tem fé em Deus e está ao alcance da minha voz. Aqui busquemos ao Senhor juntos em oração. Oremos a Deus. A oração é a única maneira que nós temos de falar com Deus. E Deus ouve a oração quando ela é feita de todo o coração e em nome do Senhor Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia. Invocai-o enquanto está perto. Opa, tudo bom, né? Tinha aqui no colher da Palavra de Deus. A gente vai deixar um mensagem para vocês, tá bom? Aí, agora, só sai na lança. A gente vai deixar um mensagem para vocês, tá bom? A gente vai deixar um mensagem para vocês, tá bom? Nossa, tá bom? Tá bom. Obrigada. Não sabe não? Quer começar? Não? Não posso fazer agora essa mão com você? Não sei. Não sabe não? Então tá bom. Qual o seu nome? Não. Era o Nath. Deixa eu te aceitar. Eu não sei como você está passando, mas eu sei. Tá? Você pode aguardar o seu coração. Pode cheirar de bom. Tá bom? Eu sou nada. Qualquer coisa, se você quiser conversar, e aí a gente tem um tapinho aqui, se quiser mandar um mensagem, dá um mensagem aqui, tá? A gente gosta de conversar, você toma um mensagem aqui, tá bom? Eu vou estar o dia inteiro lá na igreja. Se você quiser estar lá, tudo lá, até essa manhã, eu vou lá. Tá bom? Fica contente. Então eu vou dar um dia. Aqui a gente tem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, pra lembrar a gente que a gente deve falar lá em nosso coração, que a gente possa entregar a nossa unidade a gente, e saber que só Ele é o caminho que leva ao certo, e se arrepender de verdade, pra que a gente esteja um dia, todos juntos, na hora, né? Que é o que a gente tiver em nosso coração, não é verdade? É. E Deus abençoe vocês. Em nome de Deus, uma boa tarde. Boa tarde. Eu sei, eu sei que tem que ter uma folha da palavra, meu Deus quiser. Eu me chamo. Aqui, moçinho, entregar um folha da palavra de Deus. Jesus te ama. Boa tarde. Jesus te ama. Boa tarde. Entregar um folha da palavra de Deus. Aqui, Jesus te ama. Amém, obrigada. Amém. 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 E pela fé que Deus sobe e salvei, e agora me aleve em sua luz. Entrega o meu caminho ao Senhor. Amém. Amém.